Todo na prata, ei, ei, hoje tua mala, ei, ei Com a peita mais cara, ei, ei, da logo do Barça, ei Coleção de cifrão, na nossa conta bancária Chamando atenção, por todo lugar que passa Essa corte na Ciroc, 10 doses e mais doses Dentro do meu camarote, tem a Barbie, tem a Polly Tão querendo outro shot, no final vão levar forte Não aguenta, toma, engove, cê cospe ou cê engole A Barbie goliu, sabe na, tem o dom A Polly cuspiu, sujo meu, edredom A Barbie goliu, sabe na, tem o dom A Polly cuspiu, sujo meu, edredom A Barbie goliu, sabe na, tem o dom A Polly goliu, sujo meu, edredom A Barbie, a Barbie goliu, sabe na, tem o dom A Polly cuspiu, sujo meu, edredom Tudo na prata, ei, ei, hoje tua mala, ei, ei Com a peita mais cara, ei, ei, da logo do Barça, ei Coleção de cifrão, na nossa conta bancária Chamando atenção, por todo lugar que passa Essa corte na Ciroc, desce doses e mais doses Dentro do meu camarote, tem a Barbie, tem a Polly Tão querendo outro shot, no final vão levar forte Não aguenta, toma, engove, cê cospe ou cê engole A Barbie goliu, sabe na, tem o dom A Polly cuspiu, sujo meu, edredom A Barbie goliu, sabe na, tem o dom 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 Eu vou me cumprir, eu vou me cumprir Eu vou me cumprir Eu vou me cumprir